Um grupo de voluntários deu um exemplo de solidariedade lá em Londrina. Uma senhora com problemas psicológicos vivia em uma casa cheia de entulho, um ambiente perigoso principalmente para a saúde dela. Agora isso mudou e ela entra em 2019 com a esperança renovada. A Dona Maria nos recebe no portão de casa e faz questão de mostrar como tudo ficou depois da reforma. O que a gente vê por aqui veio de doação. A limpeza, os materiais de construção e os móveis são frutos da solidariedade. Eu olho e acho que eu estou tendo um sonho muito bom e eu não quero acordar nunca. Não é sonho não, Dona Maria, é realidade. Mas é que antes a senhora vivia no que parecia um pesadelo. A Casa Nova teve festa de inauguração, com direito a churrasco, muitos amigos e até de encerramento de fita. Com muito amor, com muito carinho, com muita união, a gente conseguiu. Foram quase 60 dias de trabalho, 20 voluntários envolvidos na construção. E hoje a Dona Maria recebe a Casa Nova e também começa a escrever um novo capítulo na vida dela. Hoje a minha história recomeça. É o meu Natal, meu aniversário, meu ano novo, minha Páscoa, minha festa junina, todas as festas nos anos. Está estampado no rosto dela, está estampada a alegria. E além da reforma da Casa, olha só, a Dona Maria do Rocio está recebendo acompanhamento psicológico, para se manter bem e saudável. Obrigado. Obrigado.